Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e trago hoje pra vocês no canal de Htutos mais uma dica. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que você pode baixar e instalar ou enrar no seu computador tanto 32 ou 64 bits. Primeiro de tudo, vamos descobrir qual que é o bit do nosso sistema operacional. Vindo até o seu menu iniciar, digitando a palavra sobre e depois abrir as opções de configurações sobre o nosso computador. Aqui irá aparecer para a gente o seguinte, tipo de sistema operacional. No meu caso, aparece para mim aqui, sistema operacional de 64 bits. Caso você não conseguir identificar através dessa fórmula aqui, você pode estar fechando aqui no caso e abrir o seu Explore aí no seu computador e sobre esse computador, você pode tocar com o botão direito do seu mouse e vir até a parte de propriedades. Assim também irá aparecer para você o seu sistema operacional. Se ele é de 32 bits ou de 64 bits. Depois que você descobriu qual que é os bits do sistema operacional, iremos agora abrir o site do Enrar. Você pode acessar nesse comentário fixado. E terá para você em português a versão 32 ou 64 bits. E assim você irá baixar, dando um clique sobre um desses dois arquivos, de acordo com o sistema operacional. No meu caso é o de 64 bits. Então, dê um clique sobre esse arquivo. Já baixou aqui para mim. Dê mais um para a gente poder abrir no nosso computador. E também conceda agora permissão tocando sobre sim. E vamos prosseguir com o nosso processo de instalação. Nessa página aqui do programa, ele já aparece para a gente na parte superior a pasta de destino. Que seria a pasta que ele vai fazer no computador instalado. Se você quiser alterar essa pasta, você pode tocar sobre procurar e selecionar uma outra pasta no seu computador. Depois é só tocar sobre instalar e agora esperar ele sendo um PC instalado, que é bastante rápido como você pode visualizar. Já até ocorreu no meu computador. Caso você queira adicionar um atalho para você abrir o Enrar no seu computador, tanto na sua área de trabalho. Você pode marcar essa opção e também no seu menu iniciar, marcando a segunda opção. Depois, para finalizar, é só tocar sobre ok. E aqui nesse final da instalação, aparece para a gente algumas informações sobre o programa no computador. Para a gente poder estar dando uma lida aí nos seus arquivos online e também consultar as suas ajudas. Pode tocar sobre concluir. Agora sim, já temos o Enrar no nosso computador pronto para uso e já instalado. Que você pode estar abrindo ele através desse atalho no seu menu iniciar ou através também da sua área de trabalho. Então é isso pessoal, temos agora o Enrar pronto para uso no nosso computador. É só você agora estar fazendo as suas compactação ou descompactar arquivos através do programa. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo no canal DHTUTOS. Se você curtiu mais uma dica no canal, por favor, deixe aqui embaixo o seu like. Inscreva-se no canal e também ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos por aqui. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!